Como jogam Inglaterra e Espanha, as seleções que vão enfrentar o Brasil no mês de março na data FIFA, estão no foco hoje do Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo e bem-vinda. A gente está começando o Rotas da Bola, esse é o podcast de futebol internacional aqui do nosso time de Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, hoje a gente está fechando o mês de fevereiro com o episódio 120 do nosso podcast e videocast. E olha só, em março a seleção brasileira vai ter muitas novidades, né? A primeira delas é o Dorival Júnior, que nos próximos dias vai convocar pela primeira vez a seleção do Brasil. E, além disso, o Brasil vai voltar a fazer amistosos contra as seleções europeias, o que já não acontece há bastante tempo. Uma delas, uma adversária frequente, recorrente do Brasil nos anos 2010. Vamos falar por aqui sobre Inglaterra e Espanha. Comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Até que enfim vai ter um amistoso bacana da seleção brasileira para acompanhar, né? É, eu estou assim, bom, até que enfim a seleção vai enfrentar as seleções europeias que têm sistematicamente eliminado a gente das Copas do Mundo desde 2006. Mas, fico pensando, em ano passado, Marrocos, Nigéria, Senegal, não foi boa coisa não, né? Duas derrotas em três amistosos. E um futebol pífio e mudanças de comando sempre mal explicadas, uma expectativa de que ia chegar a gente que nunca chegou. Então, o cenário da seleção brasileira, em 2023, para mim, um ano perdido. Completamente perdido, um ano confuso. E começa 2024 enfrentando camisas de peso. Faltava isso. Vai ser uma constante? Já não sei. Porfício, né? Porque vai ter Copa América no meio do ano e volta eliminatórias no final do ano. Os testes são importantíssimos? Sim. Nós vamos falar de duas camisas pesadas que vão enfrentar a seleção brasileira, em preparação para a Eurocopa. Ou seja, é para a gente entender um pouquinho em que nível pode estar a seleção brasileira. Interessante também, né, Pedro? Porque esse é um ciclo de Copa do Mundo. Nós estamos falando de 2024 e 2026 é depois da manhã. E também para a gente entender quais serão os adversários da seleção brasileira e quais serão os favoritos já para 2026. Esse trabalho começa agora. Esse ciclo que tem Copa América e Eurocopa é um bom cartão de visitas para a gente ter uma noção do que pode vir em 2026 na Copa que todo mundo vai julgar, Pedro. É, Copa de todos. Vai começar a ser assim. Bom, nosso foco aqui hoje, é claro, é falar um pouco, né, apresentar um pouco dos anos recentes de Espanha e de Inglaterra. Afinal, a gente está falando de duas seleções que há algum tempo o Brasil já não enfrenta. Vamos falar sobre a Inglaterra primeiro, porque é o primeiro amistoso da seleção no fim do mês de março. A seleção do Brasil vai enfrentar em Wembley a Inglaterra no dia 23 de março, jogo marcado para as 4 da tarde. A última vez foi aquele 0x0 modorrento do time do Tite em Wembley mesmo, né, Fred? Foi no Wembley ou foi no Emirates? Foi um dos dois, eu não me lembro, mas foi em Londres. E foi um jogo muito fraco. E a seleção do Tite estava começando, então teve aquela virada, a seleção se recuperou nas eliminatórias sul-americanas para a Copa. Mas eu lembro que eu tinha muita expectativa para esse amistoso e foi um jogo muito ruim entre as seleções. Ali era um, podemos dizer que foi o início de trabalho do Tite, que pega a seleção ali em 2016. E também um processo de transição da Inglaterra. A Inglaterra, se a gente for pegar nesses sete anos, tem uma mudança infinitamente mais sustentável do que a seleção brasileira. É o Southgate, é o semifinalista da Copa de 2018, faz uma boa campanha na Primeira Liga das Nações, é também semifinalista. Finalista de Euro, perde nos pênaltis em casa, chega com tranquilidade à Copa de 2022 e chega com tranquilidade à Eurocopa de 2024. As campanhas de eliminatórias da Inglaterra são marcadas por excelência. Quase 100%, em uma, 100% em outra, uma boa marca de gols marcados, poucos gols sofridos. Então, se o Brasil oscilou nesse período, a Inglaterra não. A Inglaterra sai de uma Copa de 2014 abaixo da crítica, eliminada na primeira fase, não ganha de ninguém. O fim de uma geração muito marcante também, né? Que não concorreu, na verdade, a títulos efetivos. Era a grande geração de Gerard, Lampa, Terry, Rooney, Companhia Limitada. O Rooney vai até 2016, que aí mais um papelão, eliminado pela Islândia na Eurocopa. E aí, entra o Sam Allardyce. E ele é flagrado em uma suspeita de corrupção e entra alguém que tinha uma capacidade de comandar um processo de mudança. que é o Southgate, que já tinha um trabalho de base importante. A gente está falando de um final de década que a Inglaterra conquista títulos mundiais em categorias de base. E o esboço começa a acontecer em 2018. O time de 2024, que vai enfrentar o time do Dorival Júnior, é mais forte. Seleção que tem uma geração muito importante, jogadores consolidados, jovens jogadores, né? Que prometem também para o próximo ciclo que a gente citou aqui no começo. Queria começar falando justamente sobre o Southgate, Fred. Porque acho que, apesar da boa campanha da Inglaterra nas eliminatórias para a Euro, ficou muito marcada a relação dele com a eliminação da Inglaterra nas quartas de final, na última Copa do Mundo no Catar. E a sensação é de que a qualquer momento ia dar ruim, ele ia cair, não estava conseguindo mais dar conta. Mas ele tem sido bancado na seleção inglesa e vai permanecendo, né? Ele é um técnico que conta com o apoio da EFEI, no sentido de ser alguém formado desde a base da EFEI. Os exemplos anteriores de técnicos da Inglaterra, Fábio Capelo, Svegoran Erikson, o próprio Samuel Lardais, que não dá nem para contar nesse pacote. E tem uma turma aí, tem os nomes prévios ao Southgate, não tinha essa relação que ele tinha de formação. E isso é extremamente importante para essa manutenção dele. Porque quando você pega a seleção da Inglaterra, que vai até acima do esperado em 2018, vai, enfrenta a França em 2022 com uma possibilidade real de eliminar a França, Mas o que que faltou ali? Talvez faltou mexer em peças que não funcionavam tão bem, mas eram peças de confiança do Southgate. É normal que qualquer técnico tenha suas peças de confiança e às vezes a corneta vai tocar mesmo. A Inglaterra, ela mostra menos, mesmo em boa fase, menos do que o potencial dos seus jogadores é capaz. Essa que é a crítica principal ao trabalho do Southgate, que cria uma casca maior e vê jogadores que eram muito novos na derrota nos pênals para a Itália na Eurocopa ou na Copa do Mundo em 2022 mais maduros. E acho que isso também é um trunfo que ele tem. E jogadores que talvez não tivessem o destaque que era merecido ou era alcançável lá em 2021 na Eurocopa, hoje são jogadores estabilizados. E o Foden, por exemplo, ele não era um titular em 2021. Ele não era um jogador que, acima da média, a ponto de... Não, esse é titular. Agora ele é. Beckman Rice. Essa turma foi crescendo. Saka. O Kane mantém uma excelência. Mas ele agora, o desafio do Southgate é qual? Poxa, esses caras todos cresceram. Já jogam junto. O Grilich, né? O próprio Grilich. Esses jogadores já estão juntos há um tempão. O Stones que faz funções diferentes no Master City também com muita qualidade. O Walker virou um trator pela direita. Tem um ponto ou outro que dá para discutir qual seria o goleiro titular. O Southgate já tem a convicção dele. Eu não sei se pode ser ideal. Ele tem a capacidade de mexer no meio de campo com peças que são interessantíssimas. O Bellinger não tinha. Pois é. Não era um cara lá em 2021. Era outra história. O Calvin Phillips era titular daquela seleção. O Sterling era titular daquela seleção. Então, o que a gente vê historicamente na Inglaterra, que era um processo de mudança, às vezes, muito lento, porque tinha poucas opções, hoje é bem diferente. Hoje tem uma opção que permite que ele possa convocar os jogadores, deixar alguns do lado de fora e fazer modificações do seu estilo de jogo. Então, esse é o desafio dele agora. A corneta vai tocar. Mas, que Inglaterra que ele vai levar para a Eurocopa? Que jogo que a Inglaterra vai mostrar? Nós nem citamos todos aqui, mas olha os jogadores que eu já citei aqui. Pois é. Nós estamos falando de uma seleção que tem contra-ataque fortíssimo, que talvez tenha ainda em evolução o seu jogo com a bola. Eu acho que a seleção inglesa, em alguns momentos, ela se transformou numa seleção de mais posse do que o adversário, de forma constante. Mas ela não é aquela seleção que tem o ímpeto ofensivo o tempo inteiro no jogo. Ela não marca alto o tempo inteiro. A seleção na Inglaterra é uma seleção de bloco médio, mas que tem uma força de contra-ataque, acho que principalmente pelo perfil desses meio-campistas, de como eles se transformaram e transformaram também a seleção inglesa. Mas teve um, não dá para nem chamar tropeço nesse meio-tempo aí, que foi a campanha da Nations League, né Fred? Da Liga das Nações, acaba rebaixada num grupo que era um time franco favorito, mas a sensação também que deu foi que a Inglaterra não estava dando muita bola para a Nations League àquela altura. Foco muito maior na Eurocopa, mas não justifica, né? Era um grupo que tinha Itália e Alemanha, coisa já, né, já dava uma equiparada ali das forças. Tinha Hungria, grande surpresa. Hungria começa a recuperar um pouco do futebol perdido no passado, mas não a ponto de causar um estrago desse porte. Então, é um vexame. É um vexame. A Liga das Nações não era o Copa, mas é um torneio importante. Por outro lado, quando voltar a Liga das Nações num bloco B, ele também vai poder ter a possibilidade, ele ou outro, né? De conseguir, de repente, mexer com peças que ele não vai conseguir mexer nessa temporada. Ou até a Eurocopa. Não era prioridade, mas não precisava fazer o que fez. Não era para ficar em último lugar. Está num nível de competitividade e de entrosamento acima da Alemanha e da Itália. E, obviamente, tecnicamente, é melhor do que a Hungria. Então, uma decepção aí. A seleção inglesa que muitos tempos, né, a gente observa a influência que tem o extracampo no time em si, né? E sempre se discutiu muito, acho que principalmente dessa última geração que a gente falou, dos anos 2000, a primeira dos anos 2000, talvez, com relação à rivalidade que eles tinham na Premier League e entre os clubes, afetar, de alguma forma, a relação entre eles para que formassem um time com a seleção inglesa, né? E, historicamente, a gente tem visto, né? Algumas questões extracampo chamarem muita atenção na Inglaterra. O caso do Sterling, o caso do Ivan Toney, antes da Copa do Mundo, né? O atacante do Brentford envolvido com questão de apostas acabou ficando fora do Mundial. Aí a gente vai pegar agora, o Rashford vive um momento conturbado extracampo no Manchester United, que possivelmente pode afetar, né? A quantidade de minutos que ele vai ter em campo. E terminamos o 2023 da seleção inglesa com o mesmo discurso pro Maguire do Southgate, que quase ninguém já consegue defender mais, né? E ele insiste, o Maguire tem uma evolução no início da temporada no Manchester United, mas nada que justifique, né? Essa defesa toda em relação a mantê-lo como titular da seleção inglesa, e às vezes até como capitão da seleção inglesa, né? Tem, o caso Maguire é um caso, assim, ele é o pior jogador da seleção? Não, ele tem uma boa média. Ele fez temporadas bífias no Manchester United, que transformaram ele num personagem. Ele não é o pior zagueiro de todos. Acho que é um cara importante pro grupo, mas não um cara pra ser titular. Ele pode ser melhor aproveitado. Beleza, leva ele pro elenco. Jogador de confiança. É o... Mais uma... Mais um tom de corneta que toca, né? O Henderson sai do Liverpool, jogador já rodado, vai jogar na Arábia Saudita, ele continua sendo convocado, e agora o Southgate já foi ver a estreia dele no Ajax. É um jogador de confiança. Que Henderson é esse? Ele já não é mais o capitão do Liverpool. É um jogador que já passou parte da temporada jogando no futebol de nível inferior. E a área de visita também não tá no nível da Premier League. É espaço pra ele? Tem espaço pra ele? No elenco, ok. Não vejo problema ter um jogador mais experiente, rodado, líder. No time titular? Você apostaria no Calvin Phillips, trocando o sítio pelo Weston, ou no Henderson? Difícil pros dois. Porque uma das questões que eu gostaria de discutir quando a gente for entrar aqui, de fato, como joga, né? No time da Inglaterra em si, é a utilização do Arnold no meio campo, né? Porque ele termina o 2023 usando o Arnold mais como um meio campista, às vezes até ali do lado do Declan Rice. Camisa 10. Sem entender muito o que tava acontecendo, eu fiquei, mas entendi que é um mecanismo. Funciona e poupa o Southgate de ter o tempo inteiro que escolher entre o Walker e o Arnold, né? Opções, né? Agora tem opção. Então, eu acho que aí, não sei se titular no pro Henderson não, viu? Nem ele, nem o Calvin Phillips. Pois é, mas eu falei do Calvin Phillips, porque é um caso também de um jogador que não deu certo com o Guardiola, tem uma outra oportunidade, fica na Premier League com potencial. É. E mais um novo. Pois é. É isso. Em relação a essa mexida do Arnold, o Arnold que começa no meio jogando com o próprio Southgate, ele passa a ter uma posição mais ofensiva também com o Klopp no Lívia. Então, nesse caso, é um processo de transformação do próprio Arnold, que é um jogador que vira multifunções, mas com muita qualidade técnica pra jogar no meio. E outra coisa, ele não só não precisa escolher entre um dos dois, como poupa a subida do Walker, que já não é um jogador tão novinho assim. Pois é. E tem funcionado, né? Tem feito uma transição muito importante, porque sempre foi um jogador ofensivamente muito diferente, né? O Arnold sempre foi muito agudo, e hoje parece que eles se completam ali na parte da ala direita da seleção inglesa, e com um meio campo muito sólido também pra voltar e recompor quando não dá pro Arnold fazer isso. O goleiro, Fred, é o Pickford mesmo? Pro Southgate, é. Mas eu já vi o Ramsdale ter momentos melhores, assim como o Nick Pope. Pois é. Em termos de rodagem de competições, é o Pickford. O Pickford, aliás, sim. Coitado, né? O cara é bombardeado no Everton. Tem grandes atuações, mesmo em derrotas. É um jogador que é testado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas ele, na minha avaliação, ele oscila. É, eu também acho que tecnicamente, até porque é um goleiro rodado, é um goleiro testado, mas ali pra novembro de 2023, a gente imaginava muito forte o Ramsdale nessa briga, né? Só que aí, de repente, a temporada... Quando a temporada virou, o Ramsdale cai um pouco, o Arsenal cai um pouco, e aí a troca no gol titular do Arsenal, acho que influencia muito nessa briga pelo gol titular da seleção também. Não dá pra colocar ele. É, a partir do momento que o cara não tá jogando como titular frequentemente. Assim como o Nick Pope. É. Que também passa de um momento muito importante e sai um pouquinho da vitrine. Bom, a seleção brasileira vai ter muita dificuldade de toda forma, porque a Inglaterra sempre teve defesas sólidas, né, Fred? De bons jogadores defensivos criados nas categorias de base dos seus clubes. O Stones é um defensor muito diferente, né? Pra mim é um jogador muito acima da média. Ele pode ser o defensor zagueiro, ele pode ser um volante, ele é um jogador importante pra saída, jogador alto, forte, de boa impulsão, é um jogador muito gabaritado, com muitas variações. Lembrando que o Saltgate pode, inclusive, ele tem variações se ele quiser usar, ele pode colocar o Walker como zagueiro também. Inclusive o Walker e o Stones já jogaram como zagueiros juntos no Master City. Mais um motivo aí pros detratores de Maguire falarem que não precisa de colocar o Maguire. É. Mas ele tem combinações. Ele pode, inclusive, aí mais um motivo pra tirar o Henderson, avançar o Stones, o Stones jogando como um volante, e ele ganha um espaço no meio de campo e preserva a defesa, que tem opções também que são interessantes pra formar a zagueiros. Além do próprio Stones, Tomori, que é um dos clamores, jogador do Milan, que tem poucas oportunidades, assim como o Mingus teve pouca oportunidade e julgou muito bem, o Saltgate tenta algumas opções. Se a gente for pegar a última convocação dele, a gente já notou que tem algumas oportunidades pra não usar o Maguire. Mas se usar, não é uma surpresa, tá? Não é uma surpresa, não vamos tratar como surpresa. Ele tem, inclusive, uma opção que eu acho interessante, tem a renovação do Cowell, do Chelsea, novo ainda, mas ele tem o Dunk, que jogou bem no final da temporada, pelo Brighton. É um jogador mais duro, não é o Stones que é mais clássico, mas ele tem opções. Ele testou o o Guerri do Crystal Palace, jogando, inclusive, ao lado do Dunk. Pois é. Olha a quantidade de nomes que eu falei. Só pra zaga. Pra zaga. Pra zaga. Pois é, tem muitas possibilidades, tem muitos jogadores versáteis nessa seleção inglesa, defensivamente falando. Eu acho que a lateral esquerda, talvez, seja o ponto mais difícil, assim, da seleção, da Inglaterra, testou o garoto do Manchester City, lá recentemente, o Williams. E ele tentou também jogar com dois laterais direitos, passando o Trippier pra esquerda, no momento que o Luke Shaw tava contundido, e é um jogador de confiança dele também, tá? E fez uma ótima Eurocopa, em 2021. O tempo já passou, ele ganha o espaço dele no Manchester United, não é uma unanimidade, nem na seleção, nem no clube, mas é um jogador que, dependendo de como ele armar, especialmente com uma direita muito mais forte, ele pode ser um bom defensor. Inclusive, já jogou como zagueiro no Manchester United também. Verdade. Pensando em fazer esse trio de zagueiros, ele pode fazer esse trio de zagueiros pela esquerda também. É, eu falei, o Williams é o Rico Lewis, né? Confundi com o Williams, que não virou lá do outro lado. O Rico Lewis é o meia, que é testado por lá. E tem uma outra situação, é porque ele aposta um tempo no Tewill, e ele não entrega. Jogador do Chelsea, que não consegue, com passagem pelo Leicester, mas que não consegue entregar ali, na seleção, a capacidade técnica que ele tem, que ele é muito bom jogador. Pois é, só que ainda tem essa questão de desvantagem, porque o Ben Tewill já é mais velho, né? Mais velho que os concorrentes, ou que o concorrente, no caso, acho que realmente teve oportunidade. E sobre o ataque, Fred, vai ser difícil parar esse sistema ofensivo, né? Acho que a seleção brasileira já enfrentou bons sistemas ofensivos, historicamente, na Inglaterra. Eles têm muito talento individual no momento em que a gente não tem tanta segurança, assim, defensiva no Brasil. A Inglaterra tem... Normalmente, a Inglaterra sempre tinha grandes talentos, mas não era... Se eu for pegar o meio campo para frente, tinha algum ponto fraco. Dessa vez, dependendo do que o Salt Lake colocar para jogar, não vai ter muito ponto fraco, não. Tem o Declan Rice, tem o Bellingham, tem o Phil Foden, tem o Saka. Estou fazendo aqui sem fazer muita força. Harry Kane e Grealish. Tem quem não goste do Grealish. Acho ele um cara extremamente útil. Com certeza. Você tem o Cole Palmer. Você tem o Watkins. Você tem opções. Carlum Wilson, um jogador que pode entrar e é bom jogador de área. Considerando o Rashford, né? O Rashford, eu estou colocando ele num... ótimo jogador. No momento, ele está na segunda prateleira. Pois é. Faz uma temporada abaixo do que ele poderia fazer. Lembrando que ele pode colocar no meio de campo ainda o Arnold, que nós começamos. Ele pode colocar o Madison, que fez uma temporada... fez um início de temporada brilhante no Tottenham. ele tem jogadores num nível um pouco abaixo. Owen, por exemplo. Mas são jogadores voluntariosos. Ele tem uma possibilidade de ele mexer. Ele pode jogar com quatro no meio e com dois na frente. Ele pode jogar com três na frente. Ele tem uma possibilidade enorme. Lembrando que se ele quiser apelar ainda para a experiência, ele pode convocar o externo. Que também vai gritar a corneta. Vai gritar a corneta. Teve bons momentos pelo Chelsea? Teve. Está no melhor momento? De jeito nenhum. Mas está lá. É jogador experiente. É jogador experiente. É jogador de competição grande. Não é totalmente descartado. completamente acostumado com esses momentos de enfrentar as grandes seleções como a seleção brasileira que vai jogar em Wembley. E sem falar, você citou ele como opção lateral, Rico Lewis e aos poucos o Guardiola vai soltando jogadores lá. O Flop também. Pois é. Não é a hora deles ainda não. O Rico Lewis já. Mas tem muita gente para aparecer. É um momento muito interessante do futebol da Inglaterra. É basicamente isso da seleção inglesa que vem para encarar o Brasil. Ou que o Brasil vai encarar em Londres neste mês de março. Uma seleção muito forte com muitas peças ofensivas e uma grande incógnita que é o Brasil. Vai começar um novo trabalho um novo ciclo justamente contra duas fortíssimas seleções. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Espanha mas antes quero falar sobre a KTO.com KTO.com para você que acompanha o Rotas da Bola tem cupom de O Tempo mas quero falar sobre as competições que estão lá na KTO.com você vai com certeza conseguir palpitar lá em março sobre esses amistosos mas estão rolando aí né época decisiva nos estaduais pré-libertadores muito mais rolando também além do mata-mata da Champions League você pode acompanhar e se divertir brincando com a KTO Fred Exatamente lembrando que você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e divertir sempre brincando de um jeito responsável viu Pedro? Você vai fazer aposta nesses jogos aí? Eu vou apostar em escanteios Se você tem mais 18 anos entra lá na KTO.com faça o seu cadastro porque lá a diversão acontece Cupom O Tempo tudo junto para ganhar 20% de bônus no primeiro palpite Vamos fechar a seleção inglesa com o assunto do Rotas mostrando aqui a bela camisa que disputou o Mundial do Catar não é isso Fred? Exatamente Essa camisa titular Inglaterra eliminada pela França nas quartas de final da Copa de 2022 o jogo Mbappé menos jogou viu Pedro? Anularam o Mbappé? Foi uma boa apresentação defensiva da Inglaterra que está doida para acabar com os anos de dor tão famosos em muitos em inglês a turma está sentindo um peso danado não sei se isso vai mudar na Eurocopa uma Copa e uma Copa para essa geração mostrar Vem aí vem aí com a seleção inglesa em terceiro lugar do ranking da FIFA uma das grandes seleções dos últimos anos A seleção espanhola o Brasil joga contra três dias depois de enfrentar a Inglaterra o jogo vai ser em Madrid foi anunciado ainda no meio do ano passado em meio aos escândalos do Vinícius Júnior e os casos em que ele sofreu atos racistas no futebol espanhol esse é um amistoso que tem também essa conotação social e essa importância uma mesma pele é o lema que querem deixar como legado as seleções de Espanha e Brasil sabemos que há muito de questões políticas nisso também em como esse amistoso foi amarrado mas de forma ou de outra a seleção vai ter um importante teste contra uma outra seleção que é forte só que aí uma outra pegada é forte a Espanha mas eu diria que não tem hoje a consolidação que tem a seleção inglesa para os seus principais jogadores já é um processo de reconstrução na Inglaterra é um processo já de consolidação a Espanha começa a Copa do Mundo 2022 e a gente imaginava que a Espanha ia voar começa com goleada um jogo agradável de ver e termina num jogo feio contra Marrocos demissão do Luiz Henrique e se a gente eu digo se o público conhece muito quem é quem na seleção da Inglaterra são jogadores que são top em seus clubes são jogadores que a gente está acostumado a ver todo final de semana se destacando quem não está acostumado ao dia a dia de La Liga vai assustar vai assustar tem muita gente que o grande público não conhece e aí é que está o mistério desse jogo a Inglaterra é um time mais consolidado e todo mundo entende de uma maneira geral a Espanha não que Espanha é essa do de la Fuente em construção em construção tem pra mim um jogador que é extremamente muito acima da média que time eu não gostaria de ter o Rodri Rodri pra mim é muito acima da média muito acima da média ele é o é difícil falar que o melhor meio campista né mas um dos melhores se transformar se eu cravar aqui que o Rodri é um volante ia estar falando até pouco dele né mas vão dizer que ele é um volante talvez o melhor do mundo na sua posição é um toque de experiência sem ser um jogador tão velho assim com uma qualidade que não tem por exemplo o Morata que é um é um outro jogador experiente que pode servir de de apoio por uma geração que é é nova tá em construção que não não chega na Eurocopa por exemplo com o peso que a Inglaterra vai chegar e aí vai ganhar a Espanha não a Espanha tá tranquilo se for eliminado no meio do caminho não não vai cair o mundo não vai dar a não ser que dê um vexame mas acho pouco provável fez uma uma eliminatória pela Copa com direito a uma zebrona né perdeu da Escócia mas depois se se estabilizou e não não teve nenhum susto pra pra se classificar é um time veloz é um time habilidoso mas é um time inexperiente no seu pacote é uma seleção que tem hoje né muitos jogadores como o Fred citou de times menores da La Liga e era um pouco mais incomum a gente observar isso no passado recente porque os grandes jogadores da Espanha estavam no Barcelona no Real Madrid e tinham muitos jogadores no futebol inglês também sabia que até o número de jogadores de seleção jogadores espanhóis de altíssimo nível que vão pra outros países ele diminuiu nos últimos anos e a seleção da Espanha tá recomeçando um processo o próprio Luiz Henrique já havia manifestado essa necessidade quando começa a colocar os jovens no seu ciclo pra Copa do Mundo de 22 alega problemas pessoais mas a gente sabe né que a relação não tava legal já não tinha muita aceitação ali da Federação Espanhola logo depois veio um escândalo terrível também com a Federação Espanhola que foi deixando a seleção masculina um pouco de lado e o De La Fuente vem meio que comendo pelas beiradas ali né tentando sobreviver apresentando o seu estilo de jogo que dá pra dizer que é a essência da seleção Espanhola do Del Bosque de 2008 pra frente ali aquela seleção que tá com a bola no pé o tempo inteiro e mais ou menos uma continuação né do que o Luiz Henrique mostrou que gostaria de ter feito talvez não tenha alcançado o nível necessário na Copa do Mundo em 22 e o De La Fuente é um cara que trabalhou em alguns clubes de La Liga mas há muitos anos ele já tava trabalhando na Federação Espanhola foi um processo como se a seleção brasileira tivesse mantido lá o Ramon Menezes e fosse deixando porque a sensação é essa seleção espanhola tá deixando o De La Fuente fazer o seu trabalho e ele tem recuperado alguma confiança em jogadores como o Gavi como o Pedri que são as duas grandes referências dessa nova geração de jogadores espanhóis e ainda dando espaço pra jogadores ainda mais jovens o Ansu Fati teve muitas oportunidades no ano passado o próprio Yamine Lamal do Barcelona chegou a ter sua primeira convocação com o De La Fuente e é uma seleção que a gente vai observar muito isso é uma seleção de muito vigor físico e que tenta ficar com a posse de bola a Espanha fez 11 jogos com o De La Fuente no ano passado um amistoso foi só essa derrota pra Escócia o restante só vitórias dá pra imaginar dá pra perceber dá pra sacar que tem uma um processo de consolidação ali não de um trabalho como um todo mas de um entendimento da equipe com o seu treinador que tem semelhanças com a origem do Saltgate ou ser alguém que é de confiança está ali perto esse cara está ele sabe esses nomes todos que você falou esses jogadores sabem quem que é que é o que a CBF não consegue fazer tem muita política tem muitas questões por trás que atrapalham um pouco a formação exatamente quem que seria essa figura de confiança da seleção aí colocou Ramona uma roubada lá e ele né convoca daqui convoca dali enfim tanto Inglaterra contra Espanha esses dois adversários do Brasil conseguiram ter essa figura de categoria de base que transmite confiança para seleções jovens com muito potencial então quando a gente pega os números com certeza alguém vai estar falando ah beleza mas jogou com um monte de baba lá na eliminatória da aerocota sim jogou todos jogam né o Brasil joga com um monte de baba aqui também né ah então não vale claro que vale claro que vale num processo como esse tropeçar a Itália andou tropeçando por exemplo não é adversário do Brasil agora não mas é para citar o exemplo de uma seleção grande que passa por um processo de reformulação e que às vezes se atrapalha teve dificuldades inclusive era do grupo da Inglaterra teve algumas dificuldades ali a Espanha não então isso mostra que existe uma situação de trabalho a meu ver que tem uma equipe que já entendeu o que o técnico quer e aí a gente fala outra coisa na hora que um jogador jovem olha para o banco de reservas e reconhece a figura eu trabalhei com esse cara esse cara está aqui há muito tempo eu acho que transmite um pouco de tranquilidade e o processo da Espanha para mim é muito tranquilo tranquilo no sentido de a Espanha não é pressionada para ganhar a Espanha tem que ir para a Copa do Mundo beleza e fazer uma Eurocopa dentro do que a limitação de idade de entrosamento da galera permite então isso a gente vê que tem 11 jogos teve 10 vitórias contra a Barba algumas mas já pega jogadores que nesse processo já jogaram a Copa do Mundo vai lembrar que ganhou a Liga das Nações nessa nessa passagem alguns desses jogadores estavam ou seja é novo mas tem uma cancha pois é tem muita importância para o país deles desde muito jovens porque a Espanha sempre soube da necessidade de renovar uma geração que passou por um limbo a Espanha ficou muito próxima de dar grandes vexames nas últimas grandes competições que disputou porque era uma seleção desconhecida era uma seleção que tinha dificuldade de encontrar suas referências como a gente fez com a seleção inglesa aqui no Hotels vamos falar um pouquinho sobre os jogadores sobre as possibilidades dessa seleção espanhola eu já vejo uma certa movimentação principalmente porque eu sou amigo de muitos torcedores do Arsenal pedindo que o Gaia seja o goleiro da seleção o De La Fuente tem utilizado tem dado a sequência ao trabalho do Nais Simon que é o goleiro do Atlético Bilbao com boas campanhas em competições europeias nos últimos anos é um goleiro seguro e é um cara que tem ali a confiança do seu treinador Fred mas é por aí mesmo é uma posição muito difícil de mexer agora o Hyatt ele está ganhando uma cancha que a Premier League não é brincadeira ok mas é uma boa retaguarda na minha opinião esses amistosos servem para testar mas pensando em um cargo de confiança não dá para mexer agora faltando meses para começar a Eurocopa bom a seleção tem nomes como o Carvajal e o Laporte na defesa mas tem também o zagueiro o Lenormand e o Fran Garcia que são jogadores de La Liga jogadores que como nesse perfil que o Fred falou se a gente citou o Stones como grande referência defensiva dessa seleção inglesa acho que dá para dizer que a seleção espanhola tem na segurança do Laporte com a experiência do Carvajal a sua segurança para manter esses outros jogadores que são de equipes menores e o Carvajal ele tem uma característica muito importante o Carvajal é multicampeão e isso traz confiança para quem joga perto vendo aqui por exemplo a última a convocação do ano passado Grimaldo o Gaiá ele levou jogadores que são completamente distantes do olhar comum lembrando que levou o Paul Torres também que está na Premier League jogador do Aston Villa jogou mais com o Luiz Henrique do que com o De La Fonte mas que ele está nesse bolo um jogador novo com muito potencial um jogador capaz de ganhar uma posiçãozinha eu não gosto muito do Carvajal eu preciso ser sincero aqui nesse podcast limitadíssimo em relação a questões técnicas mas ele é um jogador de grupo jogador de elenco um jogador que ele não vai decepcionar ele é o nota 6 e ele não tem muita opção mas ele é um jogador de confiança olha quer contar quantos Champions League que ele tem? não pois é e isso é importante mas ele é um jogador comum é um jogador normal um jogador de confiança você não está equivocado mas você tem uma outra sugestão para a posição? não então segue o bairro eu acho que é o é eu acho que é o é o que tem é um bom jogador não à toa até hoje está onde está mas essa limitação técnica às vezes que incomoda um pouco bom no meu campo o Rodri é a grande referência e desde o ano passado quando gravamos aqui no Rotas o episódio especial sobre o Girona eu tenho olhado de forma muito especial para o Alex Garcia ele é um jogador de ligação segundo volante que tem havido também um certo clamor por mais oportunidades para ele já foi convocado mas não é de fato titular da seleção espanhola só que o Gavi está machucado e só volta no meio do ano a expectativa é de um período maior para se recuperar da lesão no joelho aí abre um espaço um buraco ali no meio campo porque a seleção espanhola perde uma das suas referências técnicas sem ele por outro lado o Pedro que fechou o ano com uma lesão tem voltado voltou aos jogos do Barcelona agora do fim de janeiro para fevereiro e bem provavelmente vai ser convocado e utilizado contra a seleção brasileira possivelmente como titular pois é imaginaram a quantidade de opções que ele tem lembrando que o Garcia já foi convocado no ano passado ou seja pode ser que ele tenha mais oportunidades e aí esses jogadores todos que a gente está falando e é interessante a gente cravar isso por mais que por mais que sejam nomes que não são tão conhecidos assim ou você vai aí quem sabe aí do Zubimed né do Merino do Fabian Ruiz são jogadores desconhecidos do grande público é o que eu estou batendo essa tecla desde que a gente começou a falar da seleção da Espanha o que se a turma não conhece Pedro sabe como conhecer vendo eles jogarem e quando eles eles se agrupam é uma seleção de toque vai mudar um nome aqui e um nome ali mas é uma seleção de toque bom e de toque em toque esse tic-tac da Espanha vai chegar uma hora lá na frente vai encontrar o Morata Fred também não precisa né mas tudo bem eu te confesso assim ok é o melhor que temos no momento se for comparar com o auge técnico do Diego Costa e antes do El Ninho Torres acho que o Morata está bem abaixo se quiser lembrar do Davi Vila também fica à vontade com certeza é ele está no pacote do Cabarral experiente rodado não se assusta com a pressão vale para o Ascensio também joga lá no Paris Saint-Germain é ele tem o Ferran Torres como uma opção de um jogador novo mas já com uma certa cancha mas assim a tendência tanto para a lateral direita quanto para essa posição do Morata pensando para o futuro é esses caras darem uma base para esses meninos incorparem e ok segue o jogo o que você falou o que a gente começou do Cabarral tirando a quantidade de título vale para o Morata que também tem tem umas tacinhas em casa não é a mesma quantidade e o José Lu do nada reapareceu no Real Madrid né assim também um jogador que não está no nível técnico para concorrer ali com com essa moçada que está chegando né é o Nico Williams tem jogadores diferentes Pedro e a Mal a gente citou tem o Iazabal jogadores com potencial então quando a gente fala do José Lu ou José Lu já vi pronúncias diferentes e Ascenso e Morata é a Espanha da transição a Espanha mais pesada a Espanha com dificuldade para fazer a bola chegar no ataque quando a gente fala essa quantidade de nomes todos você falou do Assofácio também muda de figura Assofácio está tendo experiência de Premier League jogo dele que já é um jogo tradicionalmente mais rápido agora é mais rápido ainda então eu acho que esses jogadores que a gente fez careta aqui quem está vendo a gente no videocast e quem franziu a testa são jogadores de um nível de uma velocidade um pouco abaixo dessa de grande parte da geração talentosa que o Lafonte tem nas mãos para trabalhar menos opções que a Inglaterra só para deixar claro menos opções que a seleção inglesa a tendência é também de um jogo bem veloz e de um jogo que vai chamar muita atenção pelo confronto desses jogadores todos de La Liga contra o Vini Júnior e o Rodrigo talvez duas das grandes referências ofensivas do principal time da Liga do Real Madrid e vai ser interessante vê-los jogar contra a seleção espanhola principalmente se tratando de um jogo que vai acontecer em Madrid Casemiro que jogou com boa parte dessa turma tem jogadores que estão acostumados última vez foi em 2013 lá na final da Copa das Confederações que ligou do Fred chiando e entrando com a bola e tudo no Maracanã desde então o Brasil não enfrentou mais a Espanha mas é 11 anos e esse jogo enganou muita gente essa Copa das Confederações iludiu muita gente deixe nos comentários do youtube.com barra o tempo o que você acha que vai dar Brasil-Espanha Brasil-Inglaterra e antes da gente fechar vamos mostrar aqui a camisa da Espanha que eu me arrisco a dizer Fred num off topic aqui do Rotas da Bola você é um colecionador de camisas muita gente sabe disso e eu acho que antigamente as seleções trocavam menos de camisa do que hoje em dia não? tranquilamente tranquilamente passavam mais tempo com o mesmo modelo de camisa essa aqui é uma camisa do início do século né claro que com ela aqui na minha mão é diferente de quem está perto ver mas é uma camisa para começar grande para dedéu é uma camisa tamanho G normal que é muito grande é uma característica que mudou com o passar dos anos é que as seleções inclusive o escudo da seleção da Espanha mudou nesse período as seleções a galera usa modelos um pouco mais anatômicos e está voltando uma tradição Pedro a Inglaterra por exemplo ainda não anunciou a camisa para 2024 para citar um exemplo aqui já que eu mostrei a última camisa titular da seleção na Inglaterra porque isso parece que está começando a querer mudar porque antes realmente tinha um prazo maior as camisas seriam usadas por mais tempo só que tem um negócio chamado dinheiro meu querido então mudar o modelo é legal ainda mais esse ano né ano de Eurocopa vai ter até porque 2023 foi um ano de transição para todo mundo eliminatórios perocopa um ano pós-copa então é um caso raro não é igual um clube mas a Inglaterra veio lá da Copa do Mundo até agora quase dois anos é uma raridade em termos comerciais como a gente vê há muito tempo né é veremos o colecionador sofre a seleção brasileira também fatalmente vai passar por essa mudança acho que não agora para esses amistosos mas muito em breve com o kit da Copa América que vai chegar bom é isso rotas a bola de número 120 deixe seu comentário nas nossas multiplataformas eu sou Pedro Abílio eu sou o Fred J o podcast rotas da bola rotas da bola assim como o videocast você pode acompanhar no portal o tempo aliás você vai lá clica no nosso novo canal do youtube completamente dedicado ao esporte youtube.com barra arroba o tempo esportes e o podcast você pode escutar aí no seu tocador preferido Pedro Abílio até mais pessoal tchau 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 tchau